E então, o que andam a fazer por aqui? Vamos ir no mar. À praia, sozinhos. Sabes, em onde para que lado é que fica o mar? Não te cheira ao mar? E como é que estamos a coxer o mar? Achas que vamos mesmo chegar lá? Luís, espera! Tchau, tchau!